MÚSICA VAILE CHARBIVIX VAILE CHARBIVIX Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Do tipo, tipo rataria sem ter falha Tem que ter uma correria ou carteira assinada Mas não curte ostentação Prefere vibe boa na pista Curtindo o sono, brigando de olhar Elixir, ela sexy, insana, absoluta Desperta desejo, imagino, lucro é na cama Ela dança, bate-bundo, essa instigação me chama Dança tipo aquela mina cuja inspiração é rirando Deixa vagabundo e doido Forma uma fila pra chegar, mas é tanto bate e volta Chega o crime da ideia, mais ideias Eu tenho as minhas e duplo em prática Sou calduda, zero, aqui é chata, zero de falha Mexeu com meu coração É um tremendo avião Essa preta é muito mídia Ela quer causar na pista Me faz com ela, quer dançar Quando começa a rebolar Essa mina chama a atenção Quando começa a dançar Coloca fogo no talão Ela é a bola da pista Tá quebrando tudo, o nego não acredita Não é miragem, essa mina é de verdade Tá mostrando sua beleza pra toda a sociedade Então desce, não para de dançar Quando mexe os quadris Farm e a pressão baixar Negra, estilosa, rainha do jogo Ela não joga batete, mas é uma fábrica de toco Então faz, esbanja sua beleza Ela é quente, perfeita por natureza Quer se divertir, sem a saia de se apertar Então as fotos são de jeito A flechinha quer dançar Essa mina é quente Ela toda sensual Fora do número A caminha é legal Toda é igual Baile Chave Vix DJ Fábio Brasil Star Trek Star Trek Star Trek Star Trek Meioan 여름밤 같이 있고 싶어 시원한 안강 같이 걷고 싶어 두 자리랑 배드민턴 채 징그나와 모기야 물지마 대충 입고 나와 방구석에서 새해 에어컨 바람 말고 밤공기를 들이 마셔봐 마치 텅크 샤워 차가운 도시에 유일한 한 식초 네 품에 안기고 싶어 하늘 보면서 시원한 이 밤이 좋아 부드러운 이슬이 내게 다가와 달콤한 설레 그 땀 Can you feel my heart 달빛이 달며 시 물들어 바로 영원히 바람 Come 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 나와 나와 Come 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 나와 나와 시원한 밤밤 넌 선거 핸드폰은 잠시 꼬주기로 하나의 이어폰은 한 쪽씩 나눠 끼고 흘러나오는 노래에 발을 맞혀봐 손깍지 끼면 고무래가 저절로 나와 너만 만나면 도망가는 시각 넌 천만 났을 때 보다 더 예뻐 거울 보진 마 좀 출출한데 간 라면에 핫바 먹을까 No ar em 편의점을 가득 cogo Let's go on come on Every day, every night 너를 생각해 전 만난 사태보다 더 좋아지는 건 무슨 현상이야 우리랑은 상관없는 사랑의 유효기간 너의 품에서 잠들고 싶은 tonight 헤어지기 싫어서 눈치만 봐 조금만 더 있다가 내가 있는 시원한 이 밤이 좋아 부드러운 입술이 내게 다가와 달콤한 설레 그 달인 Can you feel my heart 달빛이 살며시 물들어 I'm only fine 너무 보고 싶었어 어제 보긴 했어도 낮에 일하느라 짙이 나를 좀만 안아줘 너에게 너무 기대서 미안해 너도 내 어깨에 기대시여도 돼 다 줄게 다 노래해 가사처럼 내 사랑 모두 줄게 네가 있는 시원한 이 밤이 좋아 부드러운 입술이 내게 다가와 너의 품은 설레 I'm only fine I can't feel my heart 달빛이 살며시 물들어 I'm only fine 구방 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 시원한 밤 바람 좋은 네가 있어 내 마음은 이제 말 안 해도 아는 걸 구방 구방 Come on Star Trek Star Trek Star Trek Star Trek Star Trek Star Trek Legenda por Sônia Ruberti